Música Sol gentil das sete da manhã, uma joia no colo de gelo desse liso céu de outono, engastada bem no meio do decote generoso e fundo de dois prédios gêmeos. Sol das sete da gentil manhã, quanto tempo que tu não me queimas, não me tomas e derramas, morna rama pelo seio, pelas veias cavernosas, fundas de meu corpo inteiro. Sétimo sol desta manhã gentil, tu tão logo me reconheceste, me tomaste feito peste, me invadistes a passeio, me pusestes a ferver profundo o estupor que tenho, o estupor que sou, melhor dirão, só mesmo sete sóis gentis me acordariam, só setenta sóis girando me amanhecerão. Música 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 Música